Música O exato momento em que a equipe do Esporte Clube no Brasil também entra em campo As duas equipes, o Chaco Paulo, um espetáculo Um trigo de arbitragem ali no centro programado Passando por ali o técnico de Paulo Henrique O trigo de arbitragem Música O Arthur Gerrard em domingo, os batidos vai começar o jogo Você nos acompanha pela WWNSA Online Série de jogo que pertence ao Esporte Clube do Brasil Ali no meio do campo, o Paulo Mineiro O Jameson começa com o Arthur Gerrard Início de jogo Esporte Clube do Brasil e Atlético da Vila, o Cleiton domina A bola no meio do campo, o início de jogo Aqui você acompanha pela WWNSA Online Olha, chega ali com o Tailã, o Talã indomina Vai abrir lá na lateral direita Na lateral direita aqui tem Gilvani Gilvani para, perde a bola A bola com o Maniclay, esse é perigoso A bola colocada em profundidade Olha o Paulo Mineiro, sai Ricardo Sai, segura Daqui a pouco confirmaremos as escalações Para as pessoas que não estão acompanhando Daí o Maniclay na primeira disputa A bola no Cleiton Olha o Pepeta, Pepeta com a bola, tenta a disputa Sobra no Thiago, o Thiago vai batendo Gol, que rigoso A bola para a bola O Galo da Vila joga bem O Galo da Vila joga muito bem Travissionalmente joga muito bem Se apresenta muito bem Vai bater o tiro de meta O goleiro volta E mandando um abraço A Itragiana ainda O pessoal da Lagoa Funda Se ligar no www.rsalm.com.br Batendo o tiro de meta A bola explicada aqui Sobra gol Cumprindo o esporte no Brasil Parte do ataque o Ramon Ramon procura lá na lateral esquerda O Thiagino O Thiagino não alcança Fica lá O Gilvani O Ramon se prepara para abater O lateral Que favorece O Galo da Vila Lembrando que o Galo da Vila Entra em campo com Ricardo O 3 João Carlos O 3 João Carlos O 4 Edson O 5 é Edilberto O 6 é Taylan O 7 é o Clayton O 9 Elias Pepeta O 10 Thiago E o 11 Anderson O 3 é Michel E o 14 é o Gilvani A equipe assim definida pelo técnico Paulo Henrique Vem fazendo um trabalho Confidentíssimo A frente da equipe do Galo da Vila Daí o Paulo Mineiro Com a bola Domina Procura ali no fundo Ele era bendoso Olha o cruzamento Bola perigosa Fica viva na área O Gilvani da Mata Tira a bola O Michel Mas o jogo Estava paralisado O Jorge O Souto de Mônio Por falta O poleiro O Fernando Cabeça Um grande abraço Pela sua audiência Olha o Gilvani Deve se comportar Todo bem Se comportando Fora de casa Toda vez que joga Fora de casa O Gilvani se comporta bem Mostra personalidade Sai para o jogo Não se abate Pelo peso da torcida Se bem que se você for levar Em consideração Hoje a torcida do Galo Aqui é a maioria O Paulo Mineiro O Paulo Mineiro Deixa a bola do Edirinho Emílio Águil Não Rony Clay Vai sair O Ricardo A bola mais Para o Ricardo O jogo começa A boa As duas equipes Se lançam um ataque Ambas as equipes sabem Que o resultado positivo hoje O positivo hoje Significa o pé da primeira divisão O resultado positivo hoje Significa a classificação Olha o lateral Agora o Guilherme E o lado direito E o lado direito E o lado direito E a defesa O Brasil A defesa O Brasil 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 A bola de guarda Chega do braço Deixa a cerveja A bola do Thiago Não chega do Thiago Fica com o Ramon O Racun Procura o Paulo Mineiro A bola chega No Paulo Ele faz o giro Para Cai O Juiz Esparca a falta Está parado A falta Oferece o perigo Ao gol do goleiro Ricardo A equipe do esporte O Brasil Conta com 11 Batedores O Euler Já se apresenta Para bater Mas o Edirinho Pega a bola Junto a ele Nós temos O Thiaguinho Jogo conversa Movimentado As emoções Do campeonato Capixaba Na série B Você só acompanha Ao vivo O www.rsaonline.com.br Participe E interaja com a gente Olha Temos uma enquete Você entra no site Daqui a pouco A cobrança A cobrança Está pronto E eu passo para vocês Se prepara Para a cobrança Camisa 6 Thiaguinho A foto é perigosa Mas quem parte é o Emílio Emílio parte Bateu Bem batido Na trave Agora explode Do travessão Do goleiro Ricardo Um lance Perigosíssimo O goleiro Ricardo Foi no golpe De vista E levou sorte Dessa vez É Ricardo Portando a nossa enquete No nosso site www.rsaonline.com.br Você entra no nosso site E tem uma Pena jornada Você combina Quem vai ganhar o jogo de hoje Esporte Fuso Carro-chava O Atlético E o Inter Bimini Os pospos já estão sendo Daqui a pouco a gente dava a passear Como não poderia já ser, o clube de Marquinhos sai do jogo, sai pra cima da partida, sabe que o resultado positivo me favorece, mas o que está na ataque é a primeira vira, sai da linha no Taylan, o Taylan na bola, o Perfeta no ataque, o Perfeta disputa, perde a bola, Bota a bola no chão, o Cleiton, bota a bola no Edson, o Edson recua, a bola no Ricardo, a bola rebata de cabeça, o Ricardo pode usar as mãos, o time da Vila joga com experiência, é um time experiente, é um time muito forte, procura na Arpena, procura valorizar a bosta de bola, todas as emoções de esporte do Brasil, o Brasil é Atlético da Vila, aqui no Partido Geral, a sua dá-lhe avisado, RSL, a bola jogada no estampo, o Pepe da Marmelas, sai o Leuna, o Leuna é zagueirão, tenta atirar, o 14, Gilvane reclama, o juiz nada a marca, é lateral, que favorece o esporte do Brasil. Caralho Berçal, com a sua participação, agradecer a sua elogia, estamos aqui pra todos que esse é o Rio Brancos, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, todo interesse para essas suas torcidas, lembrando que amanhã, a partir das 10 horas, estaremos no Salvador Bossa, retransmitindo o Rio Branco e o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, aqui, o esporte como o Brasil, uma arte do ataque, a bola também, o campo, muito obrigado a participação de todas as cursidas capixabas, nós estamos aqui para informar e levar o futebol capixaba ao lugar que ele realmente merece, agora os vinhos rogues para o banho mar, lateral, que provoca a ilha da torcida do Galo da Vila, a bola disputada ali pelo Edberto e o Thiago, a bola do Ricardo, o time da Vila mostra bastante experiência, joga muito bem fora de casa, se apresenta muito bem fora de casa, a bola com o Thiago, o Thiago A Zague é o setor do Brasil, a cultura consegue levar o maior, bola tirada, sai o Edson, tira a bola sobra, o Thiago, 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 o Thiago fica aí no gó de subir, o Thiago, o Thiago para, marca a bola, o Thiago ajuda a o nosso terceiro preparar, o Thiago, presente no jogo. O que é isso? A bola, a bola! A bola foi receita aqui! Tudo bem que é pra cima da galera Abra o play! Abra o play! Abra o salto! Abra o salto! Acesse os que participam da transmissão Thiago toca de cabeça Segura o manga A bola é cortada pelo Euler A bola no ataque fica lá do lado esquerdo Quase chegou o Thiago Solta o Thiaguinho para dormir Gira, a bola dividida Superpeta ganha essa, a bola fica Timão Magno, pega a bola pra frente João Carlos cabeceia, chega do Thiago Thiago para, torrina, abre lá na lateral direita O Giovani O Giovani procura a invertida Inverte a bola de graça do goleiro Magno Marca a bola pra frente O Juiz para e marca a falta Apita o Joyce Para o Vani, falta do Michel Sobre o Camisa 7, Emílio A bola pegada curta A bola com o Emílio Emílio vai bater no gol É travado Não consegue Olha a bola perigosa Tocada Olha o Magno Vai tentar botar na área A bola portada pelo Taylan É lateral O que favorece a equipe do De novo o Matins O Esporte Clube Brasil Vai tentar botar a bola na área Lance perigoso A bola tá viva na área Olha o lance É escanteio Na hora pronta inicial O Edson chega com seriedade Bota a bola pra escanteio Nesse início de jogo O Clube de Domingos Martins Se mostra mais apoito Se mostra mais presente Na área do Atlético da Vila Olha o escanteio A Cobranza Mas é perigoso Tirou a bola Vai sobrar aqui com o Taylan Contra o ataque pode ser perigoso A bola fica aqui com o Thiago O Thiago O Atom É o Deputado de Salmba A Bota O Thiago O Thiago O Thiago O Thiago Procuro o treferente aqui O Thiago A Bota 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 E o Guado Deu o coach Estupado Vani Cavera a bola A Bota . 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 O João é na fila, ela passa e levando que amanhã, manga do Lula recebe a pauta do Euler, reclama o manga da entrada do Euler, o Willer pede desculpas, o jogo dos cuidados, o jogo do Lula. Atenção lá, o Costa está lá no mano. O Thiago, o Thiago procura voltar a votar, o lance-me, e os juízes marcam eles, que estão vendo, favorecem o Galo da Vila. Passa uma bola em 4 filhos, com uma curiosidade no ponto chico, que eles votam no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, não conta, porém, reserva. Em cima da reserva, os dois goleiros praticavam o nome do Paulo, que foi definido agora, já em cima da hora. Agradecendo aí o Marco, também a Carolina Nogueira, pela participação do FSA Online.com.br. Segundo o Marco Olímpico, olha o seu tempo, a bola batida, é tirada ainda na área, a bola vai sobrar, olha a batida do João Carlos, e olha, o contra-ataque pode ser perigoso. A bola ali com Jefferson, combina, o manga para, recebe a pauta, parte a pauta para o lance, lance que seria perigoso. O clube atleta da Vila, pode se lançar ao ataque, mas tem que tomar muito cuidado. Patrícia, ele disse que te ama, Patrícia. O Paulo está ali na linha do meio de campo, no Thiago, se prepara para jogar a bola na área. Atenção do Thiago, pé direito na bola, chega aí no ralho, voltou no segundo pau, a bola é cabeçada, vai sombrar aqui também. O jogador, o espaço no Brasil, fica caindo na área, parece um choque de cabeça, o jogador passa um ralho, e chama a mente do meu médico, parece que o espaço recente. Agradecer para o Carlos Henrique, né, agradecer para ele empurrar o nascimento, também a todos, eu acho que foi boa. Levanta obrigado, Rô, se for até importar a situação. Aí o Carlos Henrique, né, filho do Paulo Henrique, que estava no Catar, agora está no Rio de Janeiro, e olha, a votação continua, participa da empete. Quem vê esse jogo de outro? Esporte, Chaba, Chaba, pô, atleta, pinta, pinta em mim, daqui a pouco a primeira parcial. Agora, o senhor é enorme, quer dizer, o magro da equipe do Esporte, Chaba devolve a bola, a bola para o clube da Vila. Vai bater aqui no lateral. Ma aberta é ele, o tempo de uma procheza éします. A torta é o espírito de A 거의 contra Sheffield. Na lateral esquerda do chaco, na lateral esquerda do chaco, o chaco é o mais alta das boas, parada do chaco, estou fulento e atleta em mim. Observe! Ok, vamos lá eu vier! Aí pode, é batido, a bola era, é a bola do atlético da Vila Ó o fundo lá, ó o fundo Olha aí, espadrova, é perigoso, olha o Jofrado, bateu Próximo gol do atlético da Vila A bola passa raspando a trave direita do goleiro Magno Muito obrigado, meu grande amigo Roberto Vasco Celos da Cunha Robertinho, tamo junto aqui, tamo junto sempre, meu querido Vamos, vamos, vamos Tira um de meta batido Só deu barco aí, boa Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola É assim que nós estamos, vamos Mais uma, mais uma, pai Mais uma, mais uma Vamos na situação, Jorge, espalho, pão de barulhão doce. Não parece nada certo, mas o Thiago é vanta, uma pincada no gosto. O Thiago é... O Thiago é... O Thiago é o Thiago, o Thiago é o Thiago. 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 A bola sobra do João Carlos, que bate para onde está de lado, o Tico Jardim da Jardim do Serenade, sabe que o jogo é importante, sabe que o resultado é muito importante. A bola sobra do Magno, o Magno procura, a bola sobra do Paulo Mineiro, o Ramon junto, parou, dominou, bateu a bola para fora. Já é a segunda vez que o suporte público em Capixaba consegue o arremate na entrada da área do Clube Atlético da Vila. O Paulo Henrique vai ter que conversar com a sua zaga, zaga do Atlético da Vila, que até agora vem fazendo o batangular final, simplesmente impecável. Jogando fora de casa, ainda com mais qualidade. O Flávio chega para a direita, domina, tenta sair jogando, não consegue, a marcação é dura, é firme, mas é leal, o Magno bate, procura aqui o Paulo Mineiro, chega firme, chega forte, o Cleiton joga com seriedade. O Clube Atlético da Vila mostra raça, as suas atletas mostram vontade de jogo, é disputado, mais uma vez o Cleiton, procura o Pepeta, toca, quase que a bola chega no longo da bola, vai sobrar o Lechon, bate firme para a frente, a bola sobra no Ramon. O Flávio, o Flávio deixa com o Emílio, se liga no primeiro, chega no fundo, faz o cruzamento, a bola vai sair, não sai a lateral, mostra muita vontade, mostra a garra, é aplaudido. O Camisa 13, Michel, Camisa 14, perdão, o Giovanni, que evitou o escanteio, deixou a bola para o lateral, que vai ser batido pelo Tiaguinho. Tiaguinho tenta jogar a bola rara, deixa no Emílio, emílio mata no peito, o Giovanni dá duro, o meio é lateral, o que favorece a equipe do Galo, Camila, mostra muita raça, indegavelmente mostra, é muito raça, seriedade, sabe que o resultado hoje é importante, que um empate hoje pode garantir uma histórica classificação, a Série A do Campeonato Capixaba para o ano de 2015. Podem contar o nome da história, Série A do Campeonato Capixaba, desses atletas que hoje estão defendendo o atlético da Vila. Um grande abraço aí ao José Antônio, e à Juliana, na Bruna, Bruna. Um abraço, professor. Um abraço, professor. Vou jogar aquele abraço para você. Calma, calma, calma. Agradecemos a companheia. A bola está no ar. A bola no campo, beleza. A bola no espaço, bate para frente. Vai, toma, vai, toma, vai, toma. A bola é disputada, o jogo fica feio, a bola alta, o jogo é importante, é jogo desse zinho. O Flamengo fica ali, com o adversário, o adversário, o adversário, o Munga lá na lateral direita, o Munga recebe ali uma ponta. O abro a bola, meu, a bola vai sair, sai, com o adversário, o adversário. O adversário, o adversário, o adversário, o adversário. Agradecemos mais uma vez, vocês de ouvir a participação do internal, pelo WRA, do RSL Online, pela vida bem seguida. Nós estamos com o nosso próprio mapa de computadores acessado no site. Gostaria de agradecer demais a WRA, do RSL Online, a todos os outros que estão acessados. Muito obrigado, quer dizer, acertando o Bolsonaro, a gente vai tentar o adversário. Amor, amor, não força a frente! A voz bate, com o Walters, com o Valter, com o interruptor do Brasil. Deixa bem claro, vocês são defensivos do Atlético do Brasil, senão tá aqui, vacio, cadeia. O posicionamento é preciso do Atlético de Brasil, é tão respeito, a culpa não consegue sair jogando E ele bate a bola volta, olha o Manga domina, a bola saiu do Pepeta, se botar na porta, não tem voz é falta Volta sobre o Pepeta, um braço ruim, volta saída pelo Jônes, o Spadogonho, o jogo até agora, apesar de poucas faltas Falta de jogo, não há de lealdade por uma das suas equipes Agora o Spadogonho, o Spadogonho, o cara que é um barco, soldado do reserva O barco que é o que faz, o que faz o reserva . 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 A participação, de uma ótima maneira, é o Saúl do Brasil, mas o teste do Brasil em casa é um time rápido e marcar um ataque que vai ser uma estratégia arriscada. Agradecendo a participação do ciclista, como tem ciclista, um chifrânico gaúcho, pela sua participação. A bola na área, vai sobrar rápido, o Walter, que vai seguir, se prepara para sair jogando, o José Antônio, que é torcedor do Brasil, com sua participação. A bola batida para frente, o Emílio em disputa, junto com ele chega o Michel, se prepara aqui o Magno para a cobrança do lateral. Bola batida, atirada de bicicleta, aqui pelo Tairan. Vai, vai, vai. Música Música O Raul jogou o posto grande do postão lá. Continua esse! Ei! Ei! Tá longe! Quem é esse? A bola do meio! Valdar com parte do primeiro, com parte do Brasil, e o torno do Brasil, sem um lance mais, risco do Nenhum, com parte de uma das duas equipes. Bola batida pelo Guazul, mal batida, sai em time de meta, que favorece o Galo da Vila, vai bater no time de meta, a bola pro goleiro Ricardo! Vem buscar! Vem buscar ela! Ei! 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 A senhora a bola entendeu! Gênesis! 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 Vem pra cá! Grande abração pro nosso amigo, Rogério Espírito! A bola de futebol, a bola de futebol, a bola de futebol, a bola de futebol, procura o Thalã, o Thalã pode chegar na linha de fundo, a bola que a gente não tem no marido, sai em time de meta, favorece o Storch, o clube Brasil! Bora! Vai! Valdir! Agora vai bater o cheiro de meta, o goleiro Walter, o goleiro Walter, o goleiro Walter, não vai ter porra! A bola aberta, no manga, de novo, dormida, passou, olha o toque, o goleiro vai caí, não passou pra fora! O goleiro Walter, Começou quase que o Michel abre o placar. Muito obrigado, João. Que esse aneiro da Grana. Bruna. Os Estados Unidos. Acompanhando lá de consumir o campo. Lá no baileiro de Minas Gerais. Vamos lá. 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 Vai dominar. Bola chega no Paulo Mineiro. Paulo Mineiro deixando o Ronicley. No Paulo Mineiro, no Emílio troca-passo com facilidade. Ele troca a ficha, bola bem enfiada. Nada é marcada. Boa só na cara do gol. Thiago! O Ricardo faz um milagre aqui no Arthur Gerrard. Chegou dentro da pequena área para finalizar o Sport Fug. Mas o Ricardo faz um milagre aqui do Sport. Quase apropagado, o Sporting Brasil. O jogo é disputado. Caralho! O Edilberto, o tio Spara, vai marcar a falta. A bola mais adiante. O Sporting Brasil reclamou. Os jogadores do clube atrás também reclamam. Aí agora o momento de tensão. Passou o Jorge, o Fadovani. Ele mata a falta. A bola favorece para o Sporting Brasil. Se prepara lá o Rony Play. O Ricardo fez uma grande defesa há alguns minutos atrás. Já o responsável do direito do 0-0 até agora, sem dúvida nenhuma, é o goleiro Ricardo do Atlético da Vila. Uma defesa espetacular do Ricardo. Mostra a segurança. O goleiro bom nisso. Na hora de resistir, tem que dar resposta. E o Ricardo mostrou que é a segurança. Paredão do Atlético da Vila. No segundo tempo, vai pela primeira divisão do campeonato. Capixaba. O Linhares vai vencer o Maralosa. Deu por um acerto. Daí o Rony Play. O jogador é botado na área. Olha o Emílio. A bola tocada. A bola ainda na área do Galo. Tira o Edson. A bola com o Emílio. Bateu firme. Ricardo, firme. Defende, não dá rebote. Muito obrigado ao Marcos pela informação aí. O placar aqui no rádio. A bola batida. O presidente vai tentar achar. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O bloco. A bola mais fria. Quem parte ele. Saiu! 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 Saiu. 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 . 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 Pega muito bem a bola, é o homem das bolas, o Pará e o Sobe, o Atlético da Vila, o Luiz ainda não autorizou, conversa ali com a Metrônia. Volteu na zona do PP da linha de queda da área. Também ali na área, Azaghi, Tocados e o Edson. O goleiro do gol que se prepara. O Thiago López, o Sobe na mesa do goleiro. Parece que não tem esse decisivo, o Sobe coloca a bola na área, o Sobe coloca, se tenta. A bola direta ao gol. Olha mais uma vez, o Bolsonaro primeiro. Ajeita agora mais uma vez, uma demora excessiva aqui para o Brasil da palma. Já autorizado, se prepara o Thiago, atenção, pé direito, bateu a bola na área. É tirada, o Thiago, óbvio da primeira, com o lateral. Vai atirada ali, bem no Paulo Mineiro. O Eduardo Alves, o Thiago, o Thiago. Deixa a cobrança ali com o Tailândia. O Raia, mas temos o Leita, o Pepeta que se movimenta. O Creighton também, a bola procura o Creighton. Sobe no Pepeta, o Pepeta em manga, o Mano em 3, sai com a bola, procura o Jemerson. Se ele dorme mais com o pincor, o Jemerson toca, toca forte, mas o Juiz já para, o Giorgio Spadovani marca a palma. E o Jemerson, com o camisa 3, João Carlos, uma jogada perigosa. Não, ele marcou, não falta não, ele marcou o lateral. Aos 30 minutos de dobro, o Figueiredo fazia o equilíbrio nas ações, mas as melhores chances de gol, uma bola na trave, uma defesa milagrosa do goleiro em casa, olha o lance de ataque, a bola sobra no Magno, o Magno domina, ele é habilidoso, puxa-se, libra da marcação, o Tóquio, o Rony Clay, a batida, a bola para fora. Chega mais uma vez dentro da área do Atlético da Vila, o esporte do Brasil, finaliza, não está caprichando nesse último passo, se enxergar com mais calma, tem plena chance de abrir o placar aqui no Arthur Gerrard, joga muito bem o esporte do Brasil, joga muito bem. Lembrando que na final da Champions League, o Atlético de Madrid acaba de fazer 1x0 sobre o Real Madrid. Parece que é uma décima, vai demorar, obrigado aí. Alô, bem agradecido pela participação, também ao Angizes da Rigalua, isso aí. Também ao Thiago Bruna, que é clube do Palo Mineiro, atacante aqui no esporte do Brasil. O Palo Mineiro vai jogar uma partida, que o primo está jogando muito bem, meu querido Thiago. Aliás, clube do esporte do Brasil, joga muito bem nesse primeiro tempo. Até agora, fico todo mundo de jogo, é senhor da partida. Clube do esporte do Brasil, com atleta, apesar de não ser extremamente pressionado. Não bateu ninguém, não, porra! Não bateu ninguém, não, caralho! 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 A bola desfiltada ali, a bola fica com o Cleiton, o Cleiton abre o lado, na lateral direita, o Naúcho, e sai em velocidade mais uma vez, o esporte do Brasil. E o juiz nada marca, a bola ainda volta para o Brasil, alguma falta ali, o juiz nada ficou, a bola fica com o Thiaguinho, e a falta do mundo é o Thiaguinho. Não bateu ninguém, não bateu ninguém, não bateu ninguém, não bateu ninguém, não bateu ninguém. Então, a bola está boa, só a bola é boa, só o Hassui. A bola já batida, a bola ali com o Flávio, o Flávio abre aqui, o Hassui toca a bola, toca mal, pode alarmar o contra-ataque, lida a bola do Caio, bateu no meio, o lance é perigoso, prendeu demais a bola, ganhou, o lance é perigoso, o juiz nada marca, O jogador do Atlético cai ali na área, o juiz fez o curso normal, e o One Fleur sai jogando e há uma reclamação por parte da cultura do Atlético. Tá aí o Gaúcho, domina, sai jogando, toca aqui no gel, joga bem, ele começa a medir a inovação. Galera, não, 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 não não, não, não! O que vocês lhe estão indo? A bola é só para o Gêberson, agora a bola é só para o Gêberson, agora a bola é só para o Gêberson, a bola é só para o Gêberson, o Gêberson puxa para dentro, linda a bola, mas o Paulo Mineiro não acompanha o lance. Há um choque ali, dois jogadores caídos, se eu não me engano o Gêberson e o João Carlos, parece que houve um choque de rosto, o João Carlos reclama de muita dor, mas ficou tosse tanto, o lance parece ter sido sério. Há uma preocupação por parte das duas condições sérias, e parece que há um pedido de... parece que o lance foi sério. Já há um pedido de troca, de substituição, parece que não vai dar mais para o João Carlos, o lance foi extremamente sério. A posição é de agonhar logo, de agonhar o brinco. Aos 32 minutos de jogo, o Palacar partiu do 0 a 0, o lance é um ponto, o lance de jogo, não houve má fé, não houve intencionalidade por parte dos dois atletas, mas o João Carlos, zagueiro do Atlético da Vila, entra agora a menor preocupação com o João Carlos, ele continua caído, parece que tem confusões, é o que parece daqui, o lance mais sério. Já há uma movimentação lá no clube, no campo, no clube da Vila, parece realmente que vai haver uma substituição. O Diguinho, Douglas Azevedo, camisa 16, faz um aquecimento mais sério, parece que vai entrar, parece que realmente não dá mais para o João Carlos. Olha, se se confirmar, parece que vai ser confirmado a substituição, o Atlético da Vila sai perdendo bastante. O João Carlos é um zagueiro alto, é um zagueiro firme, o campo é pequeno, toda hora a bola é alçada na área. O Diguinho, com certeza, vai fazer o seu melhor, mas acredito que o futebol atlético da Vila sai perdendo muito com essa substituição que acontece aí aos 33 minutos do primeiro tempo, parece que o lance foi muito sério. Agora, 33 minutos, aqui no Arthur Gerrard, em Domingos Martins. O que aconteceu com os aviões? O meu braço. O meu braço. Olha, e as informações preliminares indicam que o João Carlos teve um braço quebrado, quebrou um braço de choque. O lance extremamente frio, né? O lance casual do jogo, o lance do João Carlos ficou sériamente, como parece. O palavrão, o lance do João Carlos é uma gr більg surge, como parece ser verdade. O lance do João Carlos falou pra você, quebrou uma infração de choque. O lance do João Carlos fez um braço. O lance do senhor Carlos foi com a minha практически luta purificação que é na rua. O lance do João Carlos foi muito sério, quebrou um braço de choque. Um lance casual de jogo Faz consequência e segue isso Um lance casual de jogo O jogo não é parado, temos aí a entrada do lance, realmente o lance foi bastante sério, parece que aconteceu no João Carlos, é sério. O jogo foi derrubado aos 21, 32, 30 anos, mas agora 35 minutos de jogo. A família do João Carlos acompanhando o jogo pela WWW RSA Online, procuraremos trazer todas as informações a respeito do acontecimento. O João Carlos, durante um intervalo, vai tranquilizar a família, foi substituído, parece ter sido uma confusão mais séria, mas ele está lúcido, está consciente para acalmar a torcida e a família. O João Carlos, com certeza, sai perdendo o galo da vida, o zagueiro firme, o zagueiro forte, o zagueiro leal, o zagueiro alto, firme na jogada aérea, será substituído pelo Diguinho, camisa 16. Eu gostaria de mandar aí um abraço do Lúcio Balindo, da Nova Brasília, de Cachoeiro, também do doutor Luciano, Rogério de Cristo, a Carol, Pedro, a Júlia, filhos do Calica, o Carlos Henrique, que estava no Catar, agora está no Rio de Janeiro, que é sábado que vem, se Deus quiser, vai estar junto conosco, lá no estádio da Vila, esperando, torcendo pelo Atlético da Vila na sua caminhada, uma primeira divisão do Campeonato Capixaba em 2015. As informações que chegam aqui parece que não deixou de ficar fratura do João Carlos. Compartindo do seu pensamento, José Bruno, se machucou, mas eu acredito que o atendimento médico foi rápido e prontamente. Realmente, o gramado não é da melhor, não está nas melhores condições, mas o jogo é bom, Marcos, o jogo é bom. Tivemos várias chances de jogo, agradecendo também a Juliana, um grande abraço para vocês. O Simplício diz aqui, diguinho não. Jogo ainda parado, jogo que foi interrompido aos 31, 32 no primeiro tempo, agora já são 38 minutos de jogo, já temos aí seis minutos por conta do atendimento do João Carlos, com um choque casual, com o Gêneson, levou a pior. Acredito que tenha se machucado na queda, porque o choque não foi tão forte a ponto de quebrou o braço. Acho que na queda, caiu de mau jeito e quebrou o braço. Pelo menos essas são as informações que nos chegam, as informações preliminares. Jogo duro, jogo complicado, por enquanto o esporte do Brasil zero, Atlético da Vila também zero. Com esse resultado, o Atlético da Vila vai ser garantido na primeira divisão do ano que vem. A manhã é a partida das 10 horas da manhã, o seu clube pela RSA Online, ao fico, direto do Salvador Costa, em vitória. Rio Branco e Serra. Partida também decisiva, a pretensão dos dois times de acessar a primeira divisão do Campeonato Capixaba em 2015. www.rsaonline.com.br Participe, interaja com a gente, dê a sua opinião no mural de recados, participe da nossa enquete. Quem ganha aqui em Domingos Martins, o Arthur Gerrard, o Esporte Clube Brasil, com o Atlético da Vila. Lembrando que, neste momento, a classificação do angular final, fica com o Atlético, ainda na liderança com nove pontos, está contando com esse empate. Se persistir o empate até o final, o Esporte Clube Brasil vai a seis pontos e fica em segundo lugar na classificação. Parece que a partida será reiniciada, os jogadores já procuram manter o aquecimento, já que o jogo vai para oito minutos parado. O João Carlos já foi colocado na ambulância, apesar da certa gravidade, que o nosso quebrado é uma condição séria, está sendo cruzamente atendido. A família do João Carlos pode ficar tranquila. Na medida do possível, tudo foi bem caminhado, o João Carlos será muito bem atendido. Fica a torcida para que o João Carlos faça uma boa partida. Vamos ver como se porta, taticamente, agora o mundo de Atlético da Vila. Vale o jogo aqui no G.A., o Ricardo se prepara, bate a bola para frente. O Banda vai disputar. A bola fica ali para o Tainan, o Tainan deixa no Divinho, primeiro lance, tenta entrar na área. O Divinho entra, mas não entra como zagueiro. O Chancos furta a bola aqui. Viva com ela, vai bater no gol. O Edberto toca no... O Divinho, o Divinho deixa no Gaúcho. Lançamento do Gaúcho do Divinho, na lateral de Guilherme, chega e consegue o escanteio. E agora não chega a se ver, a informação aqui do Guilherme, o médico aqui do estado do Guilherme, a diretora do Guilherme, parece que a reação do Guilherme, o João Carlos, mas ele foi caminhado aqui, o outro dia, vai ser a pego da geografia, para se ter a reação da gravidade do João Carlos, mas já está tudo bem. A atenção agora para o escanteio, a bola batida, o Thiago, a bola no alto, tira o Romano Clay, vai disputar aqui o Emilio, o Michel volta na área de novo e a bola vai sobrar de graça para o goleiro volta. Continua com a reação, o João Carlos está sendo muito bem atendido. Ele vai lá na frente, se livra da bola, o Divinho deixa a bola ali, o Emilio achou que o Edberto falta marcada pelo Jogos do Espada do Rio, que favorece o Liga Atlético da Vila, o Fica de Chá, caindo ali com o Gélez. Diretamente de resende, muito obrigado a Daniela Oliveira e também o Fernando Cabeção. Vamos lá, divide lá para mim, que ele escolhe a sua. Bom, se houver empate, é o meu Fernando, o Galo com esse empate está classificado para a Série A do Campeonato Capixaba em 2015. Registrando aqui um protesto com o Alas, o tanto do jogador do Romano. O cara acabou de entrar, vai fazer uma grande partida, com certeza. Vamos torcer, Janaína, que o Galo vai conseguir o maior domínio. Olha, o lance é perigoso, bola com o Thiago, vai botar a bola na bola, a bola é colocada e é isso que a gente favorece o Galo na Vila. O Galo da Vila mostra a personalidade, apesar da confusão do João Carlos, os jogadores continuam muito bem postados em campo. O lance tem lá pela lateral direita de ataques no Atlético da Vila. Bola batida curtinha, o Thiago, o Thiago para, domina, bobeia, deixa a bola com o Roniclay, o Roniclay sai jogando, é abrigoso, mas o tempo acabou, Roniclay, a lateral tem para o resto, o Gaúcho se separa, muito bem postado em campo, a bola volta no Gaúcho, ele bota a bola na área, o Banca vai disputar, a bola é dominada, o lanceado dominou, abriu, o lance pode ser perigoso, a saca do Manu, a mesma bola batida pelo Thiago, bateu para longe, para longe, para longe. A sessão de imprensa, o Atlético da Vila, o Wilson, acaba de fazer uma relação que foi constatada uma fratinha curta no braço do João Carlos, que foi pro braço dois milagros, nosso desejo é de sorte, de toda recuperação para o João Carlos. GMS, 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 o Bolo briga, vem para frente deles. Lembrando que a segunda vez, o jogo vai estar disponível no YouTube, ele pode acessar, o Thiago, para, domina, carrega no ataque, abre, bola muito bem com o cara, olha o trigo, joga bem, deixa no Thiago, o Thiago vai botar a área, cruzamento, olha o Pepeta, aí o Thiago, o Edilberto para, domina, deixa no Edson, vai sopar, deixa a bola aqui. O lançamento é perigoso, a bola pode, fica com o Moreno no carro. Lançar, tem curioso ali. Vai se passa a bola para frente, com o Pujo Rompo, o Pepeta está listo, o Mano vai tocar, o Pepeta vai tentar dobrar, a bola sobra com a Taz do Brasil, toca na bola do Thiago, toca a bola com o Rony Clay, toca bonito, deixa a bola, o lance é perigoso, olha o Ramon, abre no Rony Clay, sai Ricardo, acompanha a bola, vai para fora, muito forte, toca todo o Rony Clay. aí o Carlos Henrique, que é filho do técnico do Paulo Henrique, Carlos Fogumiga, que está aqui em Alegre, né, e que depois vai para Cachoeiro. Deixando aí um abraço para o Léo Pinto, para o James Lermar, para o Leandro, na Desportiva, brother. Galera da Desportiva aí. Agradecendo desde já a participação do Carlos Henrique, filho do técnico, né, do time atlético da Vila, o Paulo Henrique. O Diguinho toca na bola, podia ter dominado, mas preferiu o toque, ele é dominado pelo Emílio, o Emílio bate a bola para frente, a bola tocada pelo Cleiton, e vai sobrar do Ricardo. Ricardo, que é ali colado nele, se eu não me engano aqui é o Michel, valoriza a posse de bola, temos 47 minutos de jogo, mas levanta o jogo preparado pelo outro. A bola no Manga, e a falta marcada no Ancivê, o Pepe, 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 o Manga, 3, vai lá, vai lá, vai lá! Batilha, mal batilha aqui no balde, lateral proclinorése do Balma Vila. O Thiago, vamos pra cima esportes, a bola que vem, Minas Gerais filhos, sai do Espírito Santo. Também a Elise Freitas, fica pra cima, e Itabá Brasil! Olha o lance, o Thiago ilumina, dentro da área do Atirada, Vai sobrar do treino, frente de bola, vai ficar a bola lá no Gaúcho, o Gaúcho dormindo, queda a minha manga, a bola mal tocada, o lance é perigoso, se coordenar, o Gaúcho dá um sombra no treino, o treino toca, tira a bola, o Alex vai já estar paralisado, o Russell falta marcada, falta que se amarece, o esporte do Brasil, agora 48 minutos do jogo, um grande abraço ao Vioneste do Fabiano Falsini, a roupa tire, um grande abraço. Obrigado aí, amigo de você Pacino, que é talvez um dos negócios, do Espírito Santo tem, eu acredito que seja um elogio verdadeiro, muito obrigado Fabiano, sua opinião é muito importante, olha a bola batida no ralho, solando o Thiago, quase que o Gênero é seu domínio. Agradecendo a Keira aí, Leal, Eliseu Freitas, galera, esse campo acima ligada na RSA, a bola aqui disputada com o Emílio, Emílio Teta sai jogando, é marcada pelo Edilberto, o lindo lance do Edilberto, o Edilberto para, toca a bola no Cleiton, o Cleiton domina, é lateral que favorece a equipe do Atlético da Vila. A bola sobra do Edilberto, o Edilberto para o Edilberto, o Edilberto para o Gaúcho, o Gaúcho bate para a frente, procura o Manga, o Manga senta a cura, lá o Euler, mas a bola vai sobrar, para o Edilberto, quase que quase o Edilberto para o Edilberto para o Edilberto, mas a bola tranquila, o Valder procura o Rui no Cleiton, a bola fica no Flávio, Flávio consegue achar o Rui no Cleiton, ainda no Flávio, Flávio, Flávio abre no meio para o Amor e o Emílio, a bola tocada curta, quase que de chão, toma, toma a bola, sai jogando com o Tiguinho, o Tiguinho para, domina, procura o Manga, o Manga toca de cabeça, o Thiago, o lance é perigoso, fica no Pepeta, tem a chance, bateu para o jogo para fora! Agora a mais clara chance de erro do primeiro gol para o Atlético da Vila, botou um pouco na cabeça do Pepeta, foi abrido na entrada da área, sozinho! 50 minutos do jogo no primeiro tempo, mas é branco, o jogo ficou parado lá em Lúcia, enquanto o Edilberto para o João Carlos se botaram ontem no Esporte do Brasil para a batida, bate para o ataque, a fita Diógenes Padovani encerra o primeiro tempo aqui em domingo do Martins, de por enquanto Esporte do Brasil 0, a Atlético em Lúcia. Atenção, tudo preparado para o segundo tempo, autoriza Teógenes Padovani, são 45 minutos, torcedor do Atlético, são 45 minutos que separam o Atlético da Vila, da primeira divisão do Campeonato Capixá de 2015, vale a sua torcida, vale a sua torcida também, torcedor do Esporte do Brasil, que com um resultado positivo, também sai daqui com grandes chances de carimbar a sua ascensão à elite do futebol capixá de 2015, começa o segundo tempo, às 5 horas e 4 minutos, está ali o Manga na sua primeira jogada, Guaçuí se põe na bola, manda a bola para a frente, a bola não sai, é, é, O primeiro jogo dos Santos assinala o Diógenes Pômbulo, confirma a marcação do Nilo, lateral favorece a equipe do Esporte do Brasil, o Tibinho ali corta para a lateral, mais uma vez o lateral favorece o Nilo, procura ali o fim, a bola tirada pelo Michel, e a lateral favorece o Atlético da Vila, lembrando mais uma vez que, aos 22 minutos do segundo tempo, O João Carlos sofreu uma contusão grave, as informações de um ponto encontradas, algumas informações de um ponto de que ele quebrou o braço, outras apenas porque houve uma corte e puxação, mas conseguimos deixar a família do João Carlos tranquilizada, porque o atleta está recebendo, recebendo, está recebendo todo o atendimento de qualidade para que ele possa se recuperar a contusão. Saindo o Jefferson para a bola, procura o Meirem, procura o companheiro, deixa a bola com o Rabon, Rabon abriu o Magno lateral, Magno evita a saída, se esforça, recebe a marcação do Taylan, consegue se livrar da marcação, o Thiago chega, rouba a bola, tem o Lunga ao seu lado, Thiago leva, tem o Pepe está aqui no meio, Thiago para, recebe a marcação e falta assinalada pelo Jorge, falta assinalada pelo Jorge no início do segundo tempo. De cura e quanto, esporte 1 do Brasil, 0, Atlético 0. No serviço, pede a entrada do Christian, está faltando juventude do tipo do Atlético, também a Maria Clarice, já se prepara ali, Maria Clarice, Patinho. Olha Patinho, seu próprio técnico, a bola na área, olha o Pepeta, olha a bola, olha o lance, bateu para fora. Tinha que ter caprichado nessa finalização, Michel, tinha todo o gol aberto para fazer, botando aqui os nossos recados. Patinho, eu acredito que o Clube Atlético da Vila deve se importar como vem se importando, com personalidade, como vem se importando, como time grande que é. Acredito sinceramente que a grande chance do Clube Atlético da Vila escrever seu nome na história do futebol da nossa região e colocar o seu nome na primeira divisão em Goiála 15. Obrigado também a Maria Clarice, lá de Guiçaban, pela www.rsaonline.com.br. O Clube Atlético da Vila escrever seu nome na história do Clube Atlético da Vila escrever seu nome na história do Clube Atlético da Vila. Pela cabra da WRS online.com.br Cario Gaúcho Bate, tira a bola de perto da área, faz o perigo A bola sai aqui em lateral Bate o Flávio, mas quem bate o lateral é o Thiaguinho O Thiaguinho procura o Guilho, primeiro foca mal A bola é batida pela ataque A bola fica aqui com o Eulo, o Eulo, o tiro, o perigo, manda pro ataque, o Rony Clay A bola é tirada pelo Cleiton Tentam que agora, com as formas águas, ele não é extra O Alonso fez um cara sair com uma divisão séria Aos vítimas do seu primeiro tempo A gente sabia que ele tinha mais uma vez que ele sentava o Guilho Mas ele recebeu todo o atendimento de sessão A bola é afastada comigo, o Manda vai disputar, vai tentar a bola Pode sobrar com o Tailor O Tailor tenta o domínio, não consegue o Eulo, ele se recupera, manda pro ataque Olha o lance perigoso, o Paulo Mineiro e o Rony Clay domina Tenta o toque de efeito A bola é tirada com segurança pelo Cleiton A zaga, o time do esporte pro Brasil no início do segundo tempo Parte pro abaixo, a bola com o Flávio Flávio continua o Paulo Mineiro Tirada pelo Osberto O time do Atlético com a Vila tem que se marcar com o salto Porque é muito importante que o gol não saia do início É Thiago, é Thiago, aí, aí Pois o Atlético tem que segurar essa posição inicial Pode limbrar o jogo dos próximos minutos A bola com o Emílio O Emílio para o domínio, tem a marcação do Divin Ele gira, ganha a linha do segundo O lance é perigoso Olha o Paulo Mineiro, joga o gole na área A bola chega no contra-ataque Pode ser perigoso Sai o Tailã tocando Tenta se livrar da marcação Se livra do segundo Olha, nós chegamos nos últimos três minutos O que pode ser na cara de todos os grupos O esporte pro Brasil se lançando ao ataque Pois sabe o resultado positivo aqui hoje De primordial para o Sostrano que acessou a primeira divisão Só que isso significa dar campo para o contra-ataque do Atlético da Vila O que tem Elias Pepeta, tem Thiago, tem o Manga Jogadores rápidos que podem complicar a vida do esporte pro Brasil O lance de disputa ali entre o Manga e o Guar Suí O juiz nada marca, o juiz nada marca É tiro de meta que favorece o goleiro Walter Da equipe do Esporte pro Brasil aos seis minutos de gol Abre o ar caramba Fecha o goleiro, fecha Como você pode perceber a iluminação já foi acionada Vai escurecendo aqui um belíssimo Um gol de tarde em domínio As imagens na partida Tenta dominar o Pepeta A bola fica ali no meio com o Edberto E a pauta aqui que aparece no Esporte pro Brasil Volta sobre com camisa 11 Gêner E nas últimas partidas sempre entrava no segundo tempo Dessa vez o Jean Faber, técnico do Esporte pro Brasil Entrou jogando dois Gêneros e faz boa partida Se prepara ali o Ramon para batir O Ramon bate, é outro no Thiaguinho Só que a bola é cortada pelo gaúcho Rony Clay, bate no lateral A bola foi pro Rony Clay Ele é perigoso Se livra da marcação Liga o toque Liga a devolução do Emílio O lance é perigoso Dominou o palo no primeiro Bateu, furgou Olha, o lance é perigoso O Manga domina Passa contra-ataque Pepeta sozinho Se livra da marcação O lance é perigoso Olha o Manga Bateu, prensado A bola sobra do goleiro Walter Teve todo o campo de ataque para o seu contra-ataque O jogo começa a se definir O Esporte pro Brasil Todo no ataque E o Atlético da Vila Ei, ei, ei Isso, papo Dois contra-ataques A bola é tirada Dois semelhantes 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 Deve ter um pouco de nervosismo Vem, vem, vem Vem, vem aqui Vem, vem aqui Vem, vem aqui Pode vir O lateral aqui favorece O Atlético do Chaynou Toma a bola de peito A bola é batida para frente Sobra no... Vai lançar O Tainan abre do lado do Cleiton O Cleiton tenta fazer a bola chegar no Manga Não consegue A bola fica com o Magno O Magno lança para frente Chega firme, chega forte O Edilberto domina a bola Deixa a bola no Manga Manga pela lateral Vai botar a bola na área No cruzamento É cortado pelo... Tiaguinho E a lateral que favorece O Clube Atlético da Vila Não, bola contada pelo Ravon, perdão Tainan vai para o lateral Taca a bola Para a nossa habilidade Procura a linha de fundo Tenta o cruzamento Não consegue A lateral que favorece O Clube Atlético da Vila Prende a bola no campo de ataque Mostra a personalidade Bola batida E é mais no lateral E a Clara pede a entrada de mais um atacante O Catipo Aí o José Bruna Olha Nós procuramos ser o mais imparciais possível Olha o Rony Clay Olha o Rony Clay Já foi, já foi Mas realmente A Lança De mais emoção para o Megui Então dá a impressão Que nós estamos da torcida Para seguir Mas garanto a vocês Que a torcida Da RS Online É um ótimo espetáculo E que vence melhor Agradecendo a Bete Brasil Mais uma vez A Mônica Esquerda A José Bruna Se prepara para colocar a bola na área O Thiaguinho Bate A bola na área Tirada E a lateral que favorece O Esporte Clube Brasil Bola do lado esquerdo Doutor A bola na área Paulo Guilherme Tenta o domínio Mas é a estafa E o tiro de meta Que favorece A equipe do Galo da Vila Lembrando que as duas equipes que aqui se empregam Esporte Clube Brasil E o Atlético Tem grande chance De chegar na primeira divisão No campeonato Capixaba Em 2015 Lembrando que esse resultado De empate Agora desde o segundo tempo Já coloca Com o Atlético da Vila Na primeira divisão Em 2015 Vamos pegar o Magno Fecha A bola batida pelo Ricardo Disputada ali no meio campo Pelo Ramon E pelo Taylan Sai Magno! Magno, sai! O Taylan se encaminha para bater No lateral Baixo do Taylan Procura o Manga Tenta o domínio Tenta a disputa A bola sola Com o Tugatético da Vila Tenta sair jogando Rouba a bola A bola é tocada ali Batida de longe A bola espanha Tenta o Gaúcho Agora vai sair em lateral O que favorece O Esporte Clube Brasil Lateral batido Procurando aqui O Gêmeos O Gêmeos tenta segurar O Edilberto Para Deixa pro Gaúcho O Edson Toca pro meio Toca mal Essa bola é perigosa Ele luta por ela Mostra a raça Que o Tugatético da Vila O Manga domina A bola fica com o Magno O Magno O Magno faz um grande trabalho O Guaçu para Sai jogando Bate pra frente Tira o perigo As duas equipes lutando muito Pelos espaços No campo Um jogo forte Um jogo truncado Um jogo muito truncado O Pepeta tenta chegar Para o ladrão Vai sobrar Muita personalidade Muita personalidade Contrada agora Pelo zagueiro Edson Para a equipe E o Atlético na Vila Tá bom Tá bom Tá bom E olha A equipe está bombando Quem vai ganhar o jogo de hoje? O Esporte Clube Capixaba Ou o Atlético Quem tá com a menina? Pô 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 Mesa online Pô Ponto BR Fora batida O Pepeta escuta Vai sobrar no Manga Vai girar Vai bater Firme Olha pra fora Pra fora batida do Manga Bola perigosíssimo O goleiro Volta Já tinha ficado pelo caminho Perigosíssimo lance do Atlético da Vila Uma bola disputada Espirrada Sobrando Manga Ele girou Usou o corpo Bateu bem Pé esquerdo na bola Quase abre o placar O Atlético da Vila Começou Começou Nesse momento Enorme equilíbrio Doze minutos de jogo Vai espiritosíssimo Mais uma vez Tira a bola Feito Ao Alessandro Ao Luiz Fernando Meu psicopata favorito Um grande abraço Tão que passa esse jogo O Atlético do Atlético da Vila Tira a bola 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 E a bola Tira 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 a bola na área, polo mineiro, bicicleta, a bola atirada, lance perigoso, e a bola é batida pra frente, sozinho aqui na frente, o Pepeta, toca na bola o Gaúcho, bola no meio campo, nesse momento o time do Galo todo no seu campo defensivo, o manga roubou, o lance é perigoso, sobra no Pepeta, Pepeta ganha a bola do Guaçuí, é lateral, o que favorece o Clube Sport Brasil, o Guaçuí é o melhor e é satisfeito. Olha, fazendo aqui uma pequena crítica, a eliminação deixa um pouco aterrejar, há pontos do Camado que são poucos lindos, se você olhar aí pela transmissão, há alguns pontos do Camado, e parece que o esporte do Brasil prepara a primeira operação, parece que o Camisa 14, o Túnich, preparando-se para entrar, aparentemente o que deve sair é o 11, Géber, do Calal na busca da marcação, quando joga a bola no lugar do Guaçuí. Lance ali no meio campo, a marca da toca, que favorece o esporte do Brasil. Autorizada a substituição, realmente saiu o Géber, sua camisa 11, para a entrada do Gullit, camisa 14, nome de grade ele tem, isso aí ele dá. Fazer um bom, cara! Acredita, por favor, por favor! Tá bom, gente. Saindo o Jeberson, entrando o Bullitt, Bullitt que é atacante. Jogando aqui com o patinho, pede a entrada do Anderson pra dar mais velocidade. Tem um alô pra toda a turma aí da Vila de Itapemirim, toda a galera ligada aqui na RSC Online. A última bola para o lateral, o lateral que favorece os postos do Brasil. O Thiaguinho se prepara pra batida, aqui se apresenta o Flávio, também o Roniclei ali. Ele prefere a bola com o nosso amor, olha o Roniclei. Paulo Mineiro, Paulo Mineiro bota no Roniclei, bola na área. Ricardo, segundo, senhor de sua área. Você adora de segurança com o dentro da Vila. Tenta ligar o contra-ataque com o Tailã, bola batida muito forte. Vai sair na lateral, que o Magnus se prepara pra bater o esporte que o Brasil joga em casa. Sabe que o resultado positivo é muito importante. Mas não vai conseguindo furar a retranca do grau não. Tá aí o Manga, para, domina, gira pro lado, gira pro outro. Chama a marcação, prende a bola, pede a falta. Falta vem, marca aqui óssemos. Olha, falta os 20 minutos do segundo tempo. Falta que favorece o clube atlético na Vila no seu campo de ataque. Mais uma vez, se prepara pra botar a bola no jogo, né? Coloca a bola batida rápido. O juiz não havia autorizado. A partir do momento que o juiz vai contar os passos para a barreira, é necessária a autorização. Ficava desperto agora o Thiaguinho, mas o juiz parou antes. Se prepara pra colocar a bola na área o Thiaguinho, o Thiaguinho, dessa vez não é o Thiago, camisa 16, Thiaguinho. Pé direito na bola, bola na área, bola alta. Tira ali o Thiaguinho, o Atlético do Esporte Clube do Brasil. Tem o Thiaguinho dos dois lados, não tô ficando doido não, gente. Camisa 16 pro Atlético é Thiaguinho. E o camisa 6 do Esporte Clube do Brasil também é Thiaguinho. O Matheus Matéria recorre uma eliminação realmente ruim. O campo realmente tem dimensões pequenas. Tem dois contra um aí! Mas time que quer ser campeão tem que aprender a vencer todas as dificuldades, inclusive essas. Saiu o Thiago, batido o Esporte Clube, olha o toque de cabeça, a bola na mão do Valter. Rony Emílio, Rony Emílio! Dois goleiros de qualidade, tanto de um lado quanto do outro. Sai rápido o Volter, a bola com o Magno, o Magno bota pra frente, Rony Emílio vai disputar, tá aí saindo o Ricardo. E o goleirão Ricardo segura, mostra a turmeza, experiência dos dois goleiros. E vai com a bola pra frente. O Thiago procura o Manga, o Manga vai tentar ganhar. Vai assumir, tenta atentar, toca na bola, é lateral que favorece, lateral do campo de ataque, que favorece o Galo da Vila. A torcida é do Galo da Vila, lá próximo ao lance, manifesta. A bola tocada, tocada forte. O lance, o juiz marca. Tiro de meta. Já havia a marcação do impedimento aqui pelo Amarildo Carvalho, que foi o que assinou o senhor Diógenes Padovani. A arbitragem até agora impecável do Jorge Padovani e seus assistentes, Milton Serafim do Santos e Amarildo Carvalho. Alá o Paulo Mineiro contra o domínio, não consegue. O lateral, o lateral favorece o Atlético da Vila. E o tempo vai passando, 22 minutos de jogo. Lembrando que esse empate garante a presença do Atlético da Vila na primeira divisão em 2015. São os dois, Magno! São os dois, Magno! Dependendo também que esse empate não tira o Esporte Clube Brasil as condições de chegar à primeira divisão. O Esporte Clube Brasil com esse empate vai chegando na segunda colocação e vai garantindo também com a segunda colocação a sua passagem para a Série A. Mas lembrando que amanhã no Salvador Costa, às 10 horas, o Rio Branco joga com o Serra. Agora aos 22 minutos, uma falta ali na região do meio campo, na área do meio campo, que favorece o Atlético da Vila. Batida a bola, a bola na área, a bola é tirada ali pelo Flávio, a bola, o Thiago foi bater, furou. A bola ainda sobra com ele, vai ter outra chance, para, dribla, pro lado, olha o Gaúcho, a batida, quase que o Thiago na bola. A bola sobra com o Thiaguinho, o Thiaguinho volta no Thiago. A bola sobra com o Edilberto, o Edilberto bota na área, olha o lance, dominou, rolou. A bola aqui com o Gaúcho, o Gaúcho vai botar na área, o cruzamento, cruzou baixo, por baixo. Pode sair do contra-ataque, o Edilberto chega, faz a falta, mata o jogo. Olha a patura, falta a batida pelo Thiaguinho do Espadoveno, mata o contra-ataque do Esporte Clube Brasil. E a defesa do Galo já se posta, já a volta toda. Tá bom, tá bom, tá bom, vai bater a segunda bola. Sai, Raul, sai, Thiaguinho, tá ficando muito, sai, Thiaguinho, sai, Thiaguinho. E a lateral que favorece o Esporte Clube Brasil, vai bater no lateral o Magno. E aí o Leipzig, e aí o Leipzig, vamo lá, cara. 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 Magno bate o lateral. Ai, caralho, mentira, pô. O Dulis, acaba de entrar. O Dulis com a bola, tenta no Magno. O Magno toca, a bola sobra no monteiro, o Magno toca. O Thiaguinho bota a bola no chão, faz o cruzamento, agora o espanteiro. Olha só, ele bateu o filho e bateu. Caralho, Magno. Puta que pariu, velho. Agora o lance de perigo para o Esporte Clube Brasil. Definiu o mal Magno. Tinha toda a chance de abrir o placar. Dentro da área, sem marcação. De frente pro gol. Tentou colocar a bola no canto esquerdo do goleiro, o Ricardo. Mas bateu mal na bola. A bola saiu. E é tiro de meta que favorece o Atlético da Vila. E o goleiro do Thiaguinho volta a surgir uma confusão que o bem incomodado já há várias partidas. O Panavão Brasil volta. E você hoje acompanha pela RxOnline. Participe lá do seu mural de recados. Veja o seu recado, mande a sua mão, o seu alô. E a sua opinião sobre a partida. O Ricardo bate. A bola sobra com o Rui Clay. Ele é habilidoso. Para, pensa o jogo. Procura o companheiro da Ilha localizado. Abreu lá da lateral direita para o Bayern. É habilidoso. Magno toca na área. Tirada pelo Clayton. O Clayton... A bola fica com o Taylan. O Taylan procura o Thiago. O Thiago parece um pouco cansado. Já não consegue dar ritmo ao jogo. A bola tirada. Batida. O Ricardo com segurança faz a defesa. Depois ele sempre liga. O Ricardo procura de imediato a ligação com o Pepeta. O Pepeta vai dominar. Não domina. Uma disputa entre ele e o Emerson. Eu lembro. Agora, vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, Thiago! Vamos! 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 Já uns vem aqui pra continuar. Calan vai bater no lateral. Lateral no Clayton. O feitoteiro é tocar de cabeça pro Manga. Ali o Edilberto também na disputa. Bola sai com o Rony Clay. Edson, a bola tocava no Rony Clay. Ele é abriçoso. A bola faz a bola. Sai pra lá. Ele é abriçoso. Favorece. 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 Igreja. . . . A Ação da Terra, ao Fernando e a Anglesa, ao Jorge Magalho, ao Fernando Carvalho, aqui de Brasil, obrigado para a E.S. Online, acesse e participe, interabem com a gente, com a sua participação, fica tudo bem mais fácil se preparar o gol de treino para ter uma falta que favorece o esporte do Brasil. Isso na enquete, até agora mais de 50 votos, mais de 50 votos. Quem vence o jogo de hoje? A Atlético Clube da Vila ou o Esporte Clube Brasil? O E.S. está jogando, o Thiaguinho toca no blanda, mas já estava sendo marcada a falta pelo Jorge, e a segunda alteração por parte do Paulo Lúcio está sendo colocada pela entrada da camisa 18, em Fizz 1, em algum lugar, com o Thiago, camisa 10. A mão é excelente, você é mais fácil, só. A mão é melhor, a segunda mão é sua. Enrola, foi! Você vê aí a saída do Thiago, na entrada de 28, o Zizou. Lembrando que aqui no estádio Arthur Gerard, as torcidas estão sendo dirigidas para o iniciamento, oferecem segurança à torcida visitante. Não há incidência. Na verdade, as torcidas se portam muito bem, mas gostaríamos de parabenizar a Prefeitura, os organizadores do jogo, aqui em Domingos Martins, o estádio está muito bem puxado. A cidade sabe receber muito bem os seus turistas. Fica aí um toque a todas as prefeituras. O turista é uma fonte de renda e deve ser muito bem tratado. Aí o doutor Luciano de Itapemirim, que faz um excelente trabalho, um competentíssimo trabalho. O turismo é parte importante da sua administração e Domingos Martins, dá uma aula de como se receber os turistas, aqui em Domingos Martins, para o Arthur Gerard. Por enquanto, 28 minutos, Esporte Clube Brasil 0, Atlético 0. Daí falta. Edilberto bate firme de longe, para longe. Sem perigo para o goleiro Val. O goleiro Val tem que se preparar, batida do tiro de meta aos 28, 28 minutos. O clube da Vila tem 17 minutos. 17 minutos para garantir a sua participação na primeira divisão do campeonato, capixaba de 2015. O Manga vai, marca, a bola pode somar no pepeta, o Euler tira. O Esporte Clube Brasil tenta sair jogando, não consegue. Calma! A parte defensiva, Atlético da Vila, muito bem postada, equipe extremamente meagrada pelo Paulo Henrique, muito bem postada em campo, não dá espaços, não deixa brechas. O tempo brilhante, joga com o resultado, sabe que o empate é favorável, domina a partida, só que essa bola não pode ser perdida aí. Magno rouba a bola, abre o ar, São Julano no Emílio, o Emílio para, vai colocar a bola na área, faz o cruzamento, a bola é apressada, vai sobrar aqui, com o peito, em frente e toca, a bola na área, olha o Paulo Mineiro, domina a partida forte, lá fora! Bate forte, vai subindo da área, o Paulo Mineiro teve possibilidade de abrir o placar agora, teve a possibilidade de abrir o placar, a sorte do Ricardo, é que a bola subiu, essa bola jogou, já tinha muitas dificuldades ao Moreno da Vila. a bola subiu, a bola subiu, vai ser disputada no meio campo, o jogo se caminha para o seu final, final dramático, para o Atlético da Vila, a 17 minutos, 17 minutos apenas, da classificação para a primeira divisão, o esporte como o Brasil luta, vai para cima, vai ser perigoso, vai dentro da área, para o gol, vai para o Ricardo! Espetacular! Ricardo ofera um milagre, o segundo milagre, operado pelo Ricardo! Olha, Matinho, o bom tolo, o time da Vila parece saber que em paz se fica, com certeza sabe, vai botar no estádio, Olívio Soares, o escanteio, que favorece o campeão de Inglaterra, a batida do escanteio, olha o Ricardo, do toque na bola, bola velgosa, vai saindo aqui no lateral, que favorece, o futebol Atlético da Vila, até o Office, vamos lá, esporte, O meu amor, Emílio, acredito que a Raquel Lopes vai ser minha esposa, o namorado aqui, que está na serra, acompanhando o jogo. Um abraço, Raquel Lange, o Emílio que faz hoje uma grande batida, um guerreiro, um guerreiro. Emílio é um guerreiro de sua equipe, sem a menor soma de dúvida. A bola do Thiaguinho, o Thiaguinho tenta botar na área, é cortado, tenta mais uma vez, bola lá no suco, A bola do Thiaguinho tenta botar na área, é cortado pelo Thiaguinho do Thiaguinho, que a equipe adora a defesa do Atlético da Vila. Ramô, Ramô, Ramô! O Atlético da Vila, 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 a bandeira de partida, joga bem, mostra a personalidade, e precisa ser molhado em carro, o seu melhor jogador. O negado, o nosso maior responsável até agora, pelo empate zero a zero, aqui no Atlético de Gerardo. Agora, 32 minutos do segundo tempo, o jogo vai se encaminhando para o seu final, o final sem dúvida será dramático. Está aí o balunheiro, gira, continua levando o seu time para o ataque. E mais uma substituição, aqui no Clio Atlético da Vila, se prepara para entrar no seu caminho da Vila. Acoma, porra! Ei, pessoal, vai lá! Vai lá! Faz aí a sua terceira substituição, o Paulo Henrique. Sai, o camisa 11, o Manga. Manga que é guerreiro, provavelmente cansado, lutou o jogo todo. Um duelo muito forte com o meu, né, com o Atlético da Vila. Quero, professor! Um esporte que o Brasil, o Manga, saindo agora, provavelmente, teve um avançado, uma partida espelhante, não é? Entra, com camisa 20, na equipe do Galo, com o Líris Mago, um garginho recente, um pouco barratão, mas o Bata, com o Bata, com o Líris Mago. Vamos, vamos! Vamos! Vamos, caralho! A bola vai ser força na área. Cacinho! Um esporte como o Brasil. Prepara para a batida. Bate Magas. A bola ainda está na área. A bola sobra aqui, vai bater de longe. Essa bola pode ser perigosa. Bola mais uma vez no campo de ataque. Um desmarco, a falta sobre o Lírio. Aos 34 minutos do jogo, uma falta na entrada da área perigosíssima. Um lance, aparentemente, se precipitou o Edson. Um lance dominado. Uma falta perigosa. Um grande abraço aí para o Marcos Kido. Lembrando que no jogo, pela primeira fase, desse quadril no ar final, lá na primeira vez, na Vila, o jogo já foi mais ou menos, nesse mesmo período, 35, 36, e de uma falta dessa, surgiu o primeiro gol da partida naquele dia do esporte como o Brasil. Uma falta extremamente combatida pelo Brinkley, que dessa vez nem se apresenta para a partida da falta. Estão ali próximos. O Magno. E o Enílio. O lance é perigoso. 34 minutos. Autoriza o juiz. Enílio, pé direito. A batida é Tiago no segundo pé. Segurança do parceiro, o Atlético da Vila. Esse aí é o goleiro do seu. O goleiraço, o Atlético da Vila. A bola aberta aqui, procurando o Pepeta. A bola é tirada. Tirada. Vai sobrar o Zizou. O Zizou volta no Gaúcho. O Gaúcho domina. Procura o meio. Cai. Falta marcada pelo Jorge. O Spadogone. Vai à loucura o Magno. O Magno. O Magno do Guado. A palmarcação. Agora 35 minutos. Há 10 minutos. Na primeira divisão do futebol Capixaba em 2015. O Atlético da Vila. Luta. Luta muito o Esporte Clube do Brasil dentro de casa. Quero a vitória. Precisa da vitória. Se esforça. Deixa esforço e campo. A partida é brigada. É lutada. Ambas as equipes estão tudo de si. Se prepara aí o Taylan para botar a bola na área. O jogo será emocionante. Dramático em seu final. Está aí o Taylan. Bota na área. Lançar perigoso. Olha o Edson. Toca para o meio. Tira o Ramon. Bate para frente. O contra-ataque pode ser perigoso. Volta o Cleiton. Bate para fora. Intensidade. Essa é a palavra de equipe do jogo aqui no Arthur Gerrard. Intensidade. As duas equipes estão tudo de si. Todos seus. São 22 guerreiros em campo neste momento. Agora 36 minutos de jogo. Acompanhe tudo pela rsaonline.com.br Está aí a bola rolada. Vai chegar batendo. Tiaguinho corte. E a bola para fora. E o Diódico Spadovani viu desvio. Se ele viu desvio eu escanteio. E se eu escanteio é pressão do Sport Club Brasil. Lembrando para você que amanhã em vitória. Vai para as vidas às 10 horas. Rio Branco e Serra aqui na sua RSA online. Direto do Salvador Costa. Às 10 horas da manhã. Se prepare o Magno para bater o escanteio. É pressão do Sport Club Brasil. Bate mais no escanteio. A bola cruzada. A bola cruzada vai declarar. Não é bom. E o juiz vai na marca a reclamação de um pênalti. A reclamação de um pênalti. O Bandeira parece haver sinalizado ali uma coisa. E o juiz marca a pênalti. O juiz de loja de Spadovani marca a pênalti. O de loja de Spadovani marca a pênalti. E a equipe do Atlético da Vila parte para cima do Nilton Serafim do Santos. A equipe parte para cima do Nilton Serafim do Santos. A equipe parte para cima do Nilton Serafim do Santos. A equipe parte para cima do Nilton Serafim do Santos. A equipe parte para cima do Nilton Serafim do Santos. A equipe parte para cima do Nilton Serafim do Santos. O Nilton Serafim do Santos. A equipe parte para cima do Nilton Serafim do Santos. O pênalti não fica se ligado com a igreja, é a segunda vez que o pênalti contra o Atlético da Vila não é marcado como isso, em si, tanto o suficiente. Se as largas dares, um jogo que até agora é brilhante das nossas equipes, se nós falaremos de pena, esse é o espetáculo que nós não gostaríamos de usar, desculpa, que os títulos podiam pagar. Não tem nada a ganhar um lugar para as mulheres, mas se não tivesse uma mulher, não tem nada a ganhar uma melhor atividade. O PS4 acabou de pagar os militares. O PS4, o PS4 acabou de pagar os militares. E quem está sinalizando, o PS4 acabou de pagar com a igreja, Ação do acidente é o seu acidente, a sua ação, o seu acidente é a sua ação. Eu vou acionar a minha casa, a minha casa, a minha casa, a minha casa, a minha casa. O que mais acontece é a partida parada. O que é que a gente está atacado? Vamos ver se pode manter a faca completa. Temos mais da C1, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Temos muitos problemas, mais um princípio de confusão na próxima etapa do fechado do que o Flávio do Brasil. É muito grave a situação aqui, o policialismo tem que agir, 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 o policialismo tem que agir e herar, o policialismo tem que agir e supermercado. O Atlético da Rio de Janeiro joga em casa contra o Rio Branco o jogo será entendido a partir das 3 horas da tarde sendo que o Serra receberá os postos do Brasil lá no Roletão temos aqui o nosso amigo semolinha também atônico com as imagens um jogo que se mostrava bonito, disputado depois da marcação do pênalti gerou uma confusão generalizada vamos ver como se comporta a arbitragem o jogo do estado do gol principalmente por esse aspecto caso o pênalti seja convertido um time, outros jogadores se portarão daí em diante lembrando que ainda teríamos escritamente falando 7 minutos de jogo vamos ver como é que fica a confusão generalizada bom que você nos acompanha pela www.rsaonline.com.br você acompanha as imagens geradas pelo nosso câmera bem o Cláudio Rocha diretamente aqui do estádio o Arthur Gerrard em Domingos Martins jogo quente, jogo disputado aos 38 do segundo tempo o pênalti assinalado pelo assistente da noite do Juventus Médicos Martins da qual muitos jogadores se acompanham o pênalti do Rádio Bor Gerade . 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 O policiamento próprio, que você pode perceber ali, que você pode perceber, 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 Depois eu pego lá Os jogadores jogando Essa jogação é o primeiro primeiro Conteiro da partilha Lembrando que o Paulo Henrique É o primeiro métrico do Atlético da Bila Os atentos são os seus substituições O Fernando Esporte no Brasil com essa vitória Vai assumindo a liderança De um partido nacional ao lado Do Atlético da Bila também com o outro Vai chegar em um momento O Pértil da Câmara O Pértil da Câmara O policiamento acompanha agora O Luiz Garacinho de Santos O assistente que assinalou o Pérus E parece que o Jorge O Pérus confia A marcação do Pérus O que mata Parece confirmado o pênalti E o Emílio Assume a responsabilidade Se prepara o Emílio Está batido no pênalti Está confirmado o pênalti Se prepara o Emílio Agora é Emílio E o Ricardo Ricardo contra o Emílio Concordo Patinho Com certeza Concordo Deu pra ver Dentro da Bahia Que todas as imagens Que está disponível Da participação da pênalti No YouTube Tanto as imagens do pênalti Polêmico Quanto a reclamação Por parte dos cortes No Brasil Como os atletas O Atlético Agrediram o Bandeira Nil O Serafim O Santos É Magno Infelizmente Você tem razão É isso aí mesmo Infelizmente Isso atrapalha muito O desenvolvimento De volta de chave O Rafael e o Tênis Visando que o Atlético Não suporta Tem um time grande Realmente é complicado O cano se desce É muito complicado Que os jogadores Mantêm a cabeça no lugar A questão do Anderson Está confirmado Pênalti Independente de tudo Está aí O Emílio Se prepara para a latida É Emílio Ricardo Ricardo É Emílio Luz que pode definir o jogo Aguarda apenas Alguns detalhes Para autorizar o Jorge Espadovani Aí o Luz Capital No jogo Aqui agora Aí o Emílio Só esperando A autorização do Jorge Espadovani Para bater o pênalti Muita confusão Muita irrompação Há uma pequena discussão Aqui Há uma pequena discussão Há uma pequena discussão Aqui no lado esquerdo do campo Parece que algum integrante Da equipe técnica Do grupo técnico Do Atlético da Vila Foi expulso do campo Há uma pequena discussão Há uma pequena discussão Há uma pequena discussão Ainda Ainda Inexaltado Antes de exaltar Aqui no Luz Martins Mas a bola Está na marca da Cal E o esporte como o Brasil Não tem nada a ver com a história Pode abrir um placar E dar um enorme Gigante passo Para a sua classificação Para o Capixabão 2015 Série A Lembrando que Impossível resultado Adverso aqui Não tira as chances Do Atlético Jogou A mão A mão Concordo Simplice Complicada a situação Muito complicada a situação Mais uma vez Não só aqui Dizendo que foi ou não fui dentro Mas mais uma vez Um lance polêmico Que contra A equipe do Galo Da Vila A impressão que dá É que realmente Os dois lances São extremamente polêmicos É difícil se posicionar Agora como diz aqui O nosso amigo Fabiano Facilio Tudo na boa do Ricardo Vai bater o Emílio 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 Ricardo Emílio Se preparou Emílio Batiu Bateu Goal É do Esporte Clube Brasil É do Esporte Clube Brasil Aos 39 do segundo Bateu 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 de Cavadinha Que é pouco tempo Pra procurar o empate Tá aí O Adão A bola saiu Sobrou A bola vai sobrar No Thiaguinho Thiaguinho dominou A batida forte Não fraca No meio do novo O Walter Encaixa com segurança Agora que o grande time Mostra a sua força O da Tético da Vila Precisa mostrar a força Agora Foi emílio No Tanto Domingo Lateral lá Matava o Tão Domingo Preparo uma substituição aqui O João Fabio Deve entrar no campo Com a mesa 13 O Vini A segunda substituição Que o João Fabio Comove em sua equipe Vamos ver que ele sai Lembrando que com esse resultado Fica tudo pra última rodada Quando a Tético da Vila decide Seu destino Sábado que vem Está aqui Na Vila Lembrando que com esse resultado O Capixá do Brasil No infarto Em número de pontos Com o Atlético da Vila Os dois pontos Liderando O Capiangular final No momento que amanhã A partir das 10 horas A segunda partida Nessa rodada Entre o Rio Branco e Serra Direto do Salvador Costa Com a sua equipe Na RSA Online E agora o Tético da Vila Todo no campo de ataque A bola aqui com o Raúcho No meio do campo Se prepara Bate no gol A bola é cortada O Tético do Salvador Faz a bola esforçada para o Ricardo O Ricardo bate pra frente Agora são todos os ataques A bola chega direto ao Valter Ninguém toca na bola 45 minutos de jogo nesse momento Mas o jogo foi muito preparado É o professor 4 minutos de atleta O senhor O Jorge A bola batida pra frente O Paulo Mineiro Domina Mas o Edson Faz brilhante partida Tira a bola Direita Tira pra lateral O Atlético da Vila O Atlético da Vila Vamos aqui Vai sair o pau Vai sair o pau Vai sair o pau O Carlos A gente traz a formação Se não é o correto Odeiro A Marilu A Marilu A Marilu A Marilu A Marilu Arranada, meu nome, eu tô com a cabeça. Não, não, não tá com a cabeça. Aqui, ó. Muita mão, a cabeça. Aqui, ó. O Nossário, o Cornecio mais comum, eu tenho a batida. Acabando a mão da perda. Bate, pô. O Sarandes, o empreendedor. O Rizinho, o Rizinho, o Rizinho. O Rizinho, o Rizinho, o Rizinho, o Rizinho. O Rizinho, o Rizinho, o Rizinho, o Rizinho. É, porque o trabalho subiu, tá bem? O Rizinho, o Somante, o Damatio, o seu final. Fala, Juiz! Professor! Começou! Começou! O cara embarazou na sede de perto do Brasil. Olha, é louço perigoso. O Rony Crane dormindo. A defesa do lado está fora de lado. O Rony Crane bota a bola no meio. Filoso complicado. Rolado. Olha o Thiaguinho. A batida. Vamos dizer que promete sombra. A bola fica no Rony Crane. O Rony Crane vai tocar. Volta na área. Olha! E faz o Bullitt. Faz o Bullitt faz o segundo gol. Cinco, seis instituições aqui. No espaço do Brasil. Fecha! Fecha! Fecha aí! Treze guia e não conseguiu entrar no jogo. Rony! Rony! Emilão! Calma Paulo! Calma Paulo! Você que me rouca! Fala tudo! Rony Crane! Rony! É Rony Crane! Entra a voz! Vence a vitória. Segunda seguida em casa. Renato terminou. Olha o Pepeta. Virou. Um lance. A bola ainda na área. Procura a linha de fundo. É isso que eu tenho de favorecer o clube Atlético da Vila. O jogo ainda não acabou não! O jogo ainda não acabou não! O esporte clube... Faltam quatro minutos. Os dias deu quatro minutos. Já crescem. Se prepara o Thiaguinho. Na partida válida pelo primeiro turno. O Atlético também empatou no finalzinho. Tá aí o Thiaguinho. A cabeça do escanteio. Bate mal. Bate diretamente pra fora. E agora o jogador do Espanso do Brasil fica caindo lá junto ao gol. A torcida do Esporte Clube do Brasil sente o momento. Sente que é hora de apoiar. Faz pressão. Apoia seu time. A torcida do Esporte Clube do Brasil responde. Espetáculo bonito. O jogador emocionante. Aqui no Arco Gerrard. Os times lutando. Sabem que o resultado é importante. O Guilherme da Vila sabe que o empate é favorável. O Guilherme do Espanso. O Guilherme do Espanso. O Guilherme do Espanso. O Guilherme do Espanso o esporte Clube do Brasil. O Guilherme do Espanso. O Guilherme do Espanso será considerado o jogador do Espanso do Espanso. Agora 46 minutos de jogo. Descometrou até os 49 minutos. Vai sair, vai sair, vai sair O Thiago lá Rodinho, autor do gol Ficou na bola lá com o Thiago É a lateral que favorece O Esporte Clube do Brasil Jogo emocionante O Esporte Clube do Brasil As duas equipes lutando pelo resultado O Esporte Clube do Brasil Vai conseguir na segunda vitória Seguida dentro de casa Eu acho que o Brasil depois da derrota Para o Serra E faz chance Eu acho que o Brasil mostra que é forte Que é guerreiro A segunda vitória consecutiva dentro de casa Até esse momento pelo menos É esse Não, lateral Ou escanteio Lateral que favorece O Clube Atlético da Vila O Clube Atlético da Vila Se lança ao ataque A bola colocada na área Cabeceada para trás Olha o Pepeta A bola tocada Olha o perigo Walter Walter aos 47 minutos Termina Aqui em Domingos Martins Apita o final de jogo De hoje E imediatamente acercado Pelos jogadores do Atlético da Vila Com esse resultado Fica tudo para a última rodada A torcida do Galo da Vila Fica tudo para a última rodada Você torcedor do Atlético Sábado que vem Três horas da tarde Nós temos um ponto marcado No estádio José Olímpio Na Vila de Tapimirim Atlético Clube da Vila Rio Branco Independente do que acontecer amanhã Independente do que aconteceu aqui hoje A Vila do Atlético se decide Sábado que vem Às três horas Aí na Vila de Tapimirim Você torcedor do Atlético Está convocado A mostrar força A apoiar a equipe Independente do que aconteceu aqui hoje Independente do que aconteceu aqui hoje Independente do que aconteceu amanhã No Salvador Costa O Belo da Vila joga A sua passagem À primeira divisão Sábado que vem No José Olímpio E a tecida do Galo está convocada Está convocada Com pressão agora Sobre o Amarito Serafino Santos Os 11 jogadores E as pessoas que entraram Durante o jogo Mostraram muita disposição É... Um jogo disputado Mas mais uma vez Um lance de arbitragem polêmico Contra a equipe Do Atlético da Vila Define a partida Estamos aqui com o nosso amigo Comentarista Entendedor de futebol Nosso Armando Zanato Armando Mais uma vez Um lance polêmico Mais uma vez Um pênalti marcado Por um assistente E mais uma vez Um lance que prejudica A equipe Do Galo da Vila Suas considerações A respeito do lance E da partida Boa noite Muita perseguição Contra a equipe do Atlético Dois jogos Dois pênaltis marcados Pelo Bandeira Mas eu acho que o mais importante É o Atlético Agora esqueceu o que passou Deleta Olha pra frente Tem uma semana De treinamento Uma semana Para poder Conseguir a classificação Vai ter um jogo Importante amanhã Entre o Serra E a equipe do Rio Branco Com certeza Até se não houver Vitória do Rio Branco Amanhã Se não houver Vitória do Rio Branco Amanhã Consequentemente Praticamente A equipe do Atlético Já estará na primeira divisão Então o Atlético Também vai jogar Com o resultado De amanhã É uma pena Que o jogador do Atlético Se portaram de uma forma positiva Infelizmente O Bandeira Foi muito rigoroso Foi muito rigoroso Teve um lance também na área Aqui do Rio Branco Que ele não deu Se não deu aqui Não deveria dar lá E na aba também A gente tem que falar Que tem que ser justo Elogiar A maneira que o Atlético O Emílio Bateu o pênalti O Emílio Batista Uma frieza muito grande Uma categoria É isso Quer dizer Num jogo desse Eu acho que ele fez A única coisa Que deveria fazer Porque ninguém esperava Isso Eu acho que a única coisa Que ninguém esperava Que ele fizesse Naquele momento No estádio de Neus Ele definiu o pênalti De maneira até arriscada Porque se ele pega Aquele pênalti ali Era uma situação complicada Ele improvisou É Ele improvisou Fez o que o jogador De futebol brasileiro Melhor faz O imprevisível Exatamente Aman Independente do que aconteceu Aqui hoje Polêmicas a parte O Atlético define Sua vida Define seu futuro No futebol capixaba Sábado que vem Na Vila Qual a sua previsão Para esse jogo E principalmente Você que é profundo Entendedor do futebol capixaba O que você espera Da partida E da arbitragem Da partida Já que nas últimas partidas O clube atlético da Vila Vem tendo lances polêmicos E coincidentemente Ser contra Si Qual a sua posição A respeito Dessa questão Isso me preocupa muito Eu me preocupo muito Eu tenho até pena do árbitro Tem que mandar um cara Falar com impulso Senão esse árbitro Pode ter dor de cabeça Porque com certeza O Itapurim está revoltado Os torcedores estão revoltados E o Atlético Agora mais do que nunca É inadmissível Perder a classificação Em função de erro De arbitragem Se perder dentro do campo Mas perder a classificação Em função de arbitragem Aí não tem como Aí é covardia Tem que ganhar o melhor Mas melhor jogando bola E o time até vai ter tranquilidade sim Vamos acreditar O Thiaguinho O Ricardo O Pepeto Eu tenho certeza Que esses atletas Vão chegar domingo E vão jogar muito melhor Do que hoje Vai jogar em casa Vai jogar em um gramado bom Vai pegar um Rio Branco Desesperado Então acima Então acima Sempre que vocês quiserem que eu venho aqui Estou vindo com prazer Eu gosto disso Eu gosto de fazer O que eu estou fazendo agora Comentar futebol Que está diante de Marquinhos Que está inovando ali em Itapurim Eu acho bacana isso Tenho certeza E tem muitas pessoas agora Lá em Itapurim Acompanhando Vocês estão colocando O torcedor do Atlético Cara a cara Com os acontecimentos Isso que é importante Esse trabalho que vocês vêm fazendo Com o RSA online Parabéns Marquinhos Eu acho que o futuro é isso aí Esse é o futuro Do futebol Do município E do futebol brasileiro Muito obrigado aí A participação do amigo Do entendedor de futebol Armando Zanata Vamos finalizando aí A nossa transmissão Lembrando que tivemos aí Agradecendo aí O Gerson De Vila Velha Filma nós Galvão Tudo bem Também aí O Gerson Cachaça Nossa Vamos campinho Vamos ser campeão Torcedor aí do Esporte Clube Brasil Deve estar feliz O Esporte Clube Brasil aí Que conseguiu Reverter uma situação Que era desfavorável A família do Marcos Vaiante Que nos prestigia Ao Gerson Que está em Vila Velha Acompanhando na torcida Pelo Esporte Clube Brasil Ao Mineiro Vai falar da vitória do Esporte Não Vai falar que ela está Praticamente na primeira Com certeza Depois da vitória de hoje O Esporte Clube Brasil Dá um enorme passo O Esporte Clube Capixaba Não Brasil Perdão O Esporte Clube Capixaba Realmente magno A reclamação aqui Do Simplice Torcedor do Galo Lances polêmicos O Fabiano Facini Que vai participando Lembrando aí que parece que o Real Madrid Está com a mão na taça Tivemos aqui hoje A participação recorde Agradecendo as pessoas aí Que acompanharam pela RSA Online Muito obrigado a sua participação É por isso que nós estamos aqui Muito obrigado por tudo Vamos finalizando por aqui A transmissão do jogo Lembrando que amanhã A partir das 10 horas da manhã Estaremos direto Lá do Salvador Costa Retransmitindo Rio Branco e Serra Você que é torcedor Do Atlético da Vila Acompanhe esse jogo O resultado desse jogo É importantíssimo Para as pretensões Do Clube Atlético da Vila De estar na elite de futebol Capixaba Independente do que acontecer amanhã Independente do que você viu Acontecer aqui hoje O Atlético decide A sua posição No campeonato Capixaba Na primeira ou na segunda divisão Sábado que vem Lá no estádio da Vila E você torcedor da Vila Você está convocado A comparecer em massa Mostrar a sua força Lembrando Que todas as imagens Do jogo de hoje Toda polêmica Você pode acompanhar A partir de segunda-feira No Youtube No RSA Online No site do RSA Online E as imagens Também estarão disponíveis No Youtube Acesse www.rsa.online Tire sua dúvida Faça seu protesto Interaja com a gente A sua participação É muito importante Com as imagens aí do campo Agora vazio Aqui em Domingos Martins Agradecendo a cidade Domingos Martins Que não recebeu Não recebeu muito bem A equipe da Federação Capixaba De arbitragem Aos árbitros Aos juízes A todas as pessoas Que fizeram parte Aqui da nossa transmissão As duas equipes Que passaram todas as informações Que foram solicitadas A todos vocês O meu muito obrigado Em nome de toda a equipe Do Cláudio Rocha Do Marcos Vaillante Muito obrigado Vamos encerrando por aqui A você que nos acompanhou Uma boa noite www.rsaonline.com.br Aqui o Esporte Capixaba Tem valor Muito obrigado Boa noite